Eu vou te ver que eles passam hein... César Merdolte e Fabiano!!! Música Ainda não tem tanto pra mim sem você, eu não vou morrer Eu tenho que querer estar em seu prazo, eu tenho que você, eu tenho que morrer Eu vou mudar, que me esconde em seu peito, esse amor que é real que se dá Então tem aquele amor, você tem que ser feliz Eu tenho que querer estar em seu peito, esse amor que é real que é real Você tem que ser feliz Viste o meu triste, é que vem, se o nosso time perder, tudo bem Se você está sozinha e sem ninguém Se quiser ser certinha, eu vou prazer A paixão e a loucura, eu é que tem tudo, meu amor O que é que há, minha gente, o que é que há A história que não me andou, na minha casa A paixão e a loucura, eu é que há, minha gente, o que é que há A paixão e a loucura, eu é que há, minha gente, o que é que há Mas tudo é ser ação, a leveiro de a paixão, a cara que tome em reação. Um dia que me deixei, mas estou lançando em as que vão e que venham, uma pura de amor. Às vezes volta cansada, querida, machucada, mas volta pra casa, batendo suas asas, com grande dor. Eu posso, mas pensa de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas pensa de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mais um tempo, seu corpo, esse lugar é que tu cheira, catorze, vaca-lenteira e uma rosa do banhar. Na cidade eu só ia cada 15 dias pra meter queijo na feira. E no mais tava folgado todo dia, a feriado pescava o sol. Me acessou muito louco. Vamos devagar porque eu trai minhas sérdios de sorriso. Porque já chorei demais, Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe Sua honra Não continua a falta que os morrinhos Qualquer lugar que eu sou Ciumenta, o mar é o esperto, ciumenta De este jeito tenho hora e te aguentar Mas eu nem sei o que fazer Eu sei que verdade, posso até seguir saudade Seguir luz na dor e na oração Vai dar uma volta a mais de você, mais ou menos de anos Eu quero felicidade, saber humanidade, quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajudo em voltar a viver Eu não fiz, não sei, eu sei Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajudo em voltar a viver Estou aqui tão perto, me arrebate pra você Eu não vou dar mais pra você, não faz Eu vim pra hoje já Eu quero felicidade, saber na verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajudo em voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajudo em voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajudo em voltar a viver Estou aqui tão perto, me arrebate pra viver Estou aqui tão perto, me arrebate pra viver Legenda em assurda Obrigado! Muito obrigado! Queridos irmãos A nossa querida terra chapa do Brasil Você não tem ideia de negociar o que a gente tem aqui na cadeira de hoje A gente pode se encontrar aqui muitas e muitas vezes A gente pode se encontrar lá no Brasil Muitas e muitas vezes Que Deus abençoe a todos vocês Nós estamos partidos Mas se Deus quiser, pretendem nos voltar ao mais breve possível Aleluia, moçada!